Fala galera, bom dia! Hoje eu vou fazer um vídeo aqui que eu espero que não gere polêmica como sempre Mas perguntaram lá em um dos grupos do Facebook que eu acompanho lá Se alguém tinha um inversor de 5000 watts para indicar para o cara colocar no motorhome dele Eu já tive um inversor de 5000 watts, ele está aqui do meu ladinho, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês Mas aí eu parei para pensar, por que o cara precisava de um inversor de 5000 watts? Aí minha primeira pergunta é, as pessoas têm noção do que seja 5000 watts? 5000 watts dá mais ou menos dois chuveiros elétricos Dá mais ou menos entre 3 e 4 ar-condicionados split inverter em paralelo tocando Dá, sei lá, uns 3 ou 4 micro-ondas em paralelo E aí eu imaginei assim, qual é o dimensionamento que essa pessoa fez para precisar de um inversor de 5000 watts? Ou essa pessoa simplesmente chutou 5000 watts? Não estou criticando o dimensionamento e tal, criticando a pessoa A minha ideia nesse vídeo é mais dar informação assim, mais dar uma ideia para vocês De o que significa um inversor de 5000 watts Para você ter ideia em termos de consumo, tá? Se você pegar um inversor de 5000 watts e você usar de fato 5000 watts reais Não estou falando desses 5000 watts, desses inversores duvidosos aí Que dizem que são 5000 watts e não toca uma lâmpada incandescente de 100 watts O que eu estou falando é se você for usar um equipamento que de fato te dê 5000 watts Você vai puxar ali em torno de 470 amperes da sua bateria Sabe o que significa puxar 470 amperes da sua bateria? Se você for puxar isso de uma forma saudável da bateria Você vai precisar ali de umas 12, 13 baterias de 240 amperes hora Para você não danificar as baterias No mínimo, no mínimo, no mínimo, você vai colocar 10 baterias de 240 amperes hora Para tocar um inversor de 5000 watts Você está tendo noção do que é isso? Cada placa solar ali, vamos dizer, consegue tocar uns 20 amperes para a sua bateria Ou seja, para você tocar 5000 watts, você vai precisar de 21 placas solares De 400 amperes, mais ou menos De 300 e tanto para 400 amperes Para você tocar esse inversor de 5000 watts Então será que de fato você precisa de um inversor de 5000 watts? Entendeu? Outra coisa é o seguinte Quando a pessoa pensa no inversor de 5000 watts Ela está pensando no equipamentozinho, sei lá, do tamanho de uma bola de futebol Do tamanho da bola de basquete Cara, o meu inversor de 3000 watts Que já é um grande exagero para motorhome Eu tenho 3000 watts por causa das ferramentas que eu uso Para você ter ideia, eu já liguei uma máquina de solda no meu inversor Solda mesmo, daquela de eletrodo Já liguei ferramentas de corte, esmerilhadeira, parafusadeira Duas, três ferramentas trabalhando ao mesmo tempo Porque eu precisava fazer a manutenção no motorhome de um amigo Aí eu precisei do meu inversor de 3000 watts Mas em vez de regra você não precisa disso Outra questão é a seguinte Em vez de você colocar Vamos supor que você tenha lá Três equipamentos grandes Que você queira colocar no seu motorhome Seja lá, grandes que eu digo em termos de consumo Vamos falar lá um micro-ondas Um ar-condicionado E uma geladeira Todas puxando ali 220 ou 110 O que que vai acontecer? É melhor você colocar um inversor para cada equipamento desse Do que você colocar um inversor parrudão Porque esses inversores que são muito grandes Eles por si só, só de estarem ligados na sua bateria Eles já vão consumir ali um ampere, um ampere e meio Então talvez você tenha um inversor muito grande Se ele não é para ser consumido em sua totalidade O tempo todo Vale a pena você colocar inversores menores para cada equipamento Então assim Ah, vou usar o micro-ondas agora Aí você vai e liga o inversor do micro-ondas naquele momento Ah, agora eu vou precisar ligar o ar-condicionado Aí você vai ligar o inversor do ar-condicionado naquele momento Da máquina de lavar roupa Você não vai ter um inversor de 5000 Ligado o tempo todo Você está desperdiçando uma energia enorme Então pense em inversores menores para cada grande consumidor desse E aí você pode ter um inversor genérico Que você vai colocar ali para a bateria Para carregar notebook, essas coisas assim Porque o inversor de 5000 watts Eu vou te mostrar o meu que está aqui do meu lado daqui a pouco O de 3000 watts, vou botar o videozinho dele aí De quando eu estava tirando ele lá da caixa Olha ele Ele não é um inversor pequenininho Aí veio um cliente que eu indiquei lá Para o galpão lá da Virgo, lá do Vicente, do Fanara O cara chegou com um inversor desse tamaninho assim Falando que era de 3000 watts e senoidal ainda Não é possível que um inversor desse tamaninho seja de 3000 watts Não tem como Aquele inversor ele não vai tocar nem, sei lá, 800 watts E foi o que aconteceu Ele queria tocar um frigobarzinho Pequenininho, novo Não era nem um frigobar velho E um inversor de 3000 watts não tocou E ainda disse que era senoidal e tudo A gente colocou lá no osciloscópio senoidal Nem de perto, né? Então assim Cuidado quando você vai comprar um inversor na internet Ele não é... Esse é um equipamento caro E é o que mais tem de falsificado É igual você chegar, sei lá, numa festa junina de bairro E tá achando que tá tomando aquele uísque bacana ali Do carnaval, não sei aonde Você acha que aquele cara da rua ali tá te vendendo uísque Johnny Walker E na verdade você tá tomando aquela cachaça com tintura, né? Então peraí, não se engane Vamos comprar equipamentos de qualidade Equipamentos que realmente Entreguem pra você o que ele tá dizendo que é, né? Eu vou te mostrar aqui Por que que um equipamentozinho deste tamaninho Não pode dar 3000 watts Como tem um monte de gente comprando aí na internet Vou pegar agora, vou filmar o meu de 5000 watts Que eu não tô nem usando De tão grande que ele é E sem necessidade Eu nem uso esse equipamento Ele tá desmontado aqui na minha frente Eu vou mostrar pra vocês Esse daqui, pra você ter ideia aqui O tamanho da minha mão Ele é deste tamanho aqui, tá? É que eu abri ele na metade Então ele tá aberto Essa tampa aqui fecha por aqui Ele pesa aqui no barato No barato uns 5 quilos talvez, tá? Ele é pesado Por que que ele é pesado? Tá vendo esses transistores aqui? Olha quantos eles têm Mas não é só desse lado não Do lado de cá tem mais um monte E lá tem mais um monte Olha só de transformador Quantos são Olha o tamanho dos capacitores Tudo isso daqui é necessário Pra você gerar 5000 watts Olha a bitola dos cabos, entendeu? Isso daqui Vai te gerar 5000 watts Agora, como que você quer pegar um inversor Que não é do tamanho nem dessa placa aqui O inversor que o cara mostrou pra gente Não é do tamanho nem desse pedacinho aqui E o cara tá querendo me dizer Que aquele inversor lá gera 5000 watts Menor chance, galera Não tem como Esse daqui Eu acho Que ele gera 5000 watts Eu nunca testei O da Raionic Que tem 3 Que gera 3000 watts Ele de fato gera 3000 watts Eu fiz esse teste Na fábrica da Raionic E fiz esse teste no vídeo Eu nunca sei se vai tá desse lado Ou desse lado Vai tá em um dos lados aí Tem o teste lá De eu botando um monte de ferramenta Levando ele lá Pelo menos nos 2000 watts Eu gerei Não é que ele não chegou nos 3000 watts É porque eu não demandei os 3000 watts dele Mas lá na Lá na Na fábrica Lá da Raionic A gente viu ele chegando aos 3000 watts Então galera Não tem cara Olha só O tamanho Da minha mão aqui Aquele inversor na boa Ele não era do tamanho Disso daqui É que eu não quero botar o inversor do cara aqui Porque eu não quero denegrir Imagem de nenhum produto Assim de graça Entendeu? É só pra mostrar Pra você ter cuidado Ah gente Você tá querendo dizer Que não existe Inversor de 5000 watts Existe Acabei de te mostrar um Existem outras marcas? Existem Existem nacionais Existem marcas boas Existem marcas boas De inversores de 5000 watts Ah Mas por que que não Pra que que eles servem então? Imagina que você tem uma casa Tá? Com energia solar Off grid Principalmente Ali vão falar dos off grids Pra ser mais Pra ser mais semelhante ao caso do motorhome E aí numa casa Você pode botar lá 20 e tantas placas solares E aí você quer ter um inversor Só porque O objetivo de você ter A off grid A energia solar Off grid Na sua casa É porque você vai tocar 2, 3 ar-condicionado Durante o dia Porque você tem 2, 3 pessoas Fazendo home office Naquela casa Então você quer ter De 10, 10, 12 baterias Ou 20 placas solares grandes Tocar um inversor de 5000 watts Eu só não quero que você se engane Tá galera Eu não tô criticando esses projetos não Eu só não quero que você se engane Tá? Então assim Tem uso pra Inversor de 5000 watts Tem Ele deve ser usado Principalmente Em residências Indústrias Comércios Que tem energia solar Off grid Não Pra motorhome Tá bom? Existem Inversores de 5000 watts Nacionais De boa qualidade Só que não é pro uso De motorhome Beleza? Então só pra É Vocês tomarem cuidado Na hora que vocês Estiverem fazendo O projeto de vocês Não se engane não Tá? É dinheiro jogado fora Comprar Essence e ver Sozinho Barato Para pra pensar No seguinte Você vai comprar Um produto Que você vai instalar No seu carro Ele vai ficar ligado E você vai se ausentar Do seu carro Você vai Tipo assim Deixar A geladeira Funcionando Ou vai deixar Ele carregando O seu notebook O que seja Que você vai usar E vai deixar O carro fechado No estacionamento Enquanto você vai visitar Uma cachoeira O centro histórico Da cidade Enquanto isso Seu carro Tá lá Abandonado Com aquele troço Lá dentro Qual é a chance Desse equipamento Botar fogo No seu carro Você já viu A quantidade De motorhome Que pega fogo Por causa Da elétrica Tem Tá galera É real isso Então assim Não compre Qualquer equipamento Que você vai deixar Ligado o tempo todo No seu motorhome Porque a chance De ele pegar fogo Enquanto você não estiver Vendo Pra você apagar O fogo É enorme E ainda assim As pessoas querem Colocar forro de PVC Isopor Isopor como isolamento Térmico Mais um monte De coisa inflamável No carro E botar Equipamento elétrico Barato Lembre-se É a sua família Que tá dentro do carro Né pessoal Você vai botar A sua família Em risco Muito cuidado Nessa hora Tá E de novo Falando do inversor Para pra pensar Se 5 mil watts É o que você quer Tá A maioria dos clientes Que eu faço Projeto elétrico Eu coloco Inversor de Mil e quinhentos Mais mil e quinhentos reais Mil e quinhentos Que ele entrega De fato Mil e quinhentos Alguns Eu coloco De dois mil Quando a pessoa Quer sei lá Tocar um Um ar condicionado De vez em quando Ali Porque tem bastante Placa solar E tal O cara quer tocar Um ar condicionado Durante o dia E tal E mais Carregador De celular Essas coisas De notebook E tal E foram poucos Os casos Que eu coloquei Um inversor De 3 mil watts Um inversor De 3 mil watts Normalmente Eu coloquei Quando o cara Falou que queria Tipo assim Usar o microondas A máquina de lavar E tal E ele não queria Ter dois inversores Porque normalmente Eu coloco Um inversor Pequenininho Para a máquina De lavar E um inversor Pequenininho Para o Para o ar condicionado Ou para o Microondas E tal Então Eu separo Os inversores Até porque Imagina o seguinte Você gasta Uma grana Num inversor Desse Aí vamos supor Que você bote Um lá De 3 mil reais De 3 mil watts Aí Esse inversor Dá defeito Aí você ficou Se a máquina Se a máquina Lavar Seu microondas Se você tiver Inversores Separado E um desses Inversores Der defeito Você tem os outros Outras coisas Continuam funcionando Então assim Não se engane Não compre Esses inversores Baratex Para você deixar ligado Principalmente Se você for usar Para geladeira For deixar ele ligado O tempo todo No seu motorhome Não compre Desses Baratex Não Compre um de qualidade Se você vai Comprar um inversor Para fazer um teste Para eventualmente Você botar Para carregar O notebook Eventualmente Você vai deixar Ele ligado E você vai estar Sempre próximo dele Você pode comprar Um mais Baratex Mas Provavelmente Você estará Se enganando Provavelmente Você vai dizer Que está comprando Lá Um inversor De 2 mil watts E esse inversor Não vai te entregar 800 watts E aí Se você tivesse Comprado Um de mil watts Reais Você teria visto Ali que o preço Estaria mais ou menos Próximo E você Teria gastado E você estaria Com uma segurança Muito maior Dentro do seu motorhome Tá bom Então a ideia Era só dar um papo Sobre o Não se engane Com os inversores É Um dos produtos Mais falsificados Que existe No mercado Para motorhome E é Os produtos Assim Que mais Tem de Segunda Terceira E décima Linha E é o que Eu mais vejo O pessoal Usando Tá bom Então Dimensione Correto Seu sistema E escolha Bem os seus produtos Beleza Grande abraço Tchau Obrigado.